O presidente Bolsonaro devia ter vergonha, vergonha, porque usar a fome do povo, usar a desgraça do povo na negociata, isso só pode ser chamado de chantagem. E é nesses termos que essa PEC está sendo debatida aqui. Dizer que a prorrogação do auxílio emergencial dependeria da aprovação dessa PEC é uma chantagem, e eu poderia usar outras expressões. Eu poderia dizer que se está passando a boiada aproveitando a pandemia para usar aqui as palavras do ministro do meio ambiente. Eu poderia dizer que se está buscando colocar a granada no bolso do inimigo para usar aqui as palavras do ministro da economia, e por inimigo ele se referir aos trabalhadores. Dizer que é necessário tirar direito dos trabalhadores para prorrogar o auxílio emergencial é mentira e, na verdade, é uma fake news daquelas bolsonaristas mais típicas. Na verdade, essa PEC mostra que o governo tem lado, que o governo escolheu quem é que vai pagar a conta da crise, que o governo escolheu que vai barrar a carreira, vai impedir reajuste da enfermeira que está arriscando sua vida, do coveiro que está enterrando esses milhares de corpos, dos policiais que estão ajudando a garantir as medidas sanitárias, que, aliás, Bolsonaro mente quando diz que os defende, e todos os projetos sobre taxar grandes fortunas enquanto isso seguem parados. É preciso denunciar o absurdo que é que o governo se proponha a retomar o auxílio emergencial com valores tão baixos. Talvez Bolsonaro, dos seus banquetes coletivos, ele não esteja entendendo que comer ficou mais caro. Talvez Bolsonaro, dos seus passeios de jet ski e de lancha, ele não esteja entendendo que a gasolina ficou mais cara. Talvez Bolsonaro, visitando a mansão de seis milhões do seu filho Flávio Bolsonaro, que ninguém sabe como ele vai pagar, não esteja entendendo que os despejos aumentaram. Presidente, o custo de vida aumentou. Comer ficou mais caro. Como é possível, então, que esse governo fale de abaixar o auxílio emergencial? E aí dizem, se não for desse jeito, a economia vai ser prejudicada. Se não aprovar essa PEC, a economia vai ser prejudicada. A economia, o que é que teria sido da economia se não tivesse tido o auxílio emergencial? Se as coisas estão ruins agora, de que forma nós estaríamos se não tivéssemos aprovado aqui o auxílio emergencial? Foi o auxílio emergencial. Não foram os 15 milhões gastos em leite condensado. Foram os 600 reais no bolso do trabalhador. Não foram os 2 milhões gastos em chiclete que fizeram com que, com a política neoliberal do governo e a pandemia, a gente ainda chegasse onde chegou agora, não em um Estado ainda mais deplorável. Então, presidente, a nossa luta aqui hoje é para barrar quem quer drenar o dinheiro público direto para os bancos. É para defender que seja restabelecido um auxílio emergencial que traga um mínimo de dignidade para a classe trabalhadora que está vivendo um momento tão tenebroso. Presidente, eu queria ainda usar meu tempo pela liderança do PT para comentar algo a que nós assistimos nesta semana. Nós vimos o início da correção de uma farsa, dessa verdadeira farsa que foram as condenações contra o presidente Lula. Desde 2016, 2016, que a defesa de Lula denunciava. denunciava que não cabia à vara de Curitiba julgar o presidente. E tem gente tratando isso como se fosse um mero detalhe processual, um tecnicismo, uma formalidade, mas longe disso. A vara de Curitiba foi escolhida, foi para lá que os processos de Lula foram direcionados, porque era ali que tinha um juiz disposto. Era ali que tinha um juiz vendido, que ia garantir que não houvesse outro resultado possível para aqueles processos, para aqueles julgamentos. E o problema da justiça, quando ela tarda, é que os danos são irreversíveis. Lula passou mais de 500 dias privado daquilo que é a coisa mais cara que um ser humano pode ter, que é a liberdade. O irmão de Lula morreu quando ele estava preso e ele não pôde enterrar. O neto de Lula morreu quando ele estava preso, uma criança, e eles não puderam passar os últimos dias juntos, nem Lula pôde passar o luto com sua família em seguida. Mas hoje, sobre isso, o presidente Lula falou na sua coletiva. E ele disse, a dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofre as pessoas que viram seus entes queridos morrerem e sequer puderam se despedir deles. É porque mais importante do que falar da indignidade que foi cometida contra o presidente Lula é também resgatar e entender qual foi o dano para o povo brasileiro. O povo brasileiro não teve direito a eleições livres. O povo brasileiro foi proibido de votar no candidato que em todas as pesquisas aparecia em primeiro lugar e que muito provavelmente venceria as eleições. Mas qual foi o resultado disso? O resultado disso nós estamos vendo e sentindo agora. O resultado disso é uma gestão federal que empurra o povo brasileiro para um abismo. Entreguista que tem ódio a pobres. Hoje nós não temos nem emprego nem auxílio emergencial. Hoje são mais de 265 mil brasileiros e brasileiros mortos por causa do presidente genocida. Do genocida e dos seus aliados dos seus seguidores como é o caso do prefeito de Natal Álvaro Dias do PSDB que agora há pouco declarou que nós vencemos a pandemia e que estamos agora numa situação confortável. Eu não sei em que planeta ele vive mas essas vidas presidente elas não voltam. Elas não voltam e é por isso que os efeitos da justiça tardia são irreversíveis. Mas antes tarde do que mais tarde e em breve o STF vai se pronunciar sobre o que que significou que fosse o juiz Sérgio Moro o ex-juiz aquele a julgar os processos de Lula. Não é possível que agora quando o Brasil inteiro sabe que esse juiz corrupto atuou como verdadeiro chefe da acusação não é possível que não haja o reconhecimento dessa suspeição da ilegalidade da ilegitimidade das condenações contra o presidente Lula não só pela incompetência da vara mas pela atuação criminosa que esse ex-juiz teve na condução dos processos. E é por isso que independente do resultado desses julgamentos a história vai saber a história vai saber que um homem inocente que foi o maior presidente que esse país já teve que hoje nos fez lembrar o que é um estadista e que saudades né que esse homem foi injustiçado de forma covarde e quem cometeu essa injustiça vai para o esgoto da história. Presidente eu encerro dizendo que nós seguimos firmes para reverter essas injustiças para colocar um ponto final nelas e que a história também vai registrar que esse momento tenebroso que nós estamos vivendo agora ele vai ter durado pouco e que logo depois dele o Brasil vai ter voltado a ser feliz de novo. Presidente por fim eu queria aqui manifestar e registrar o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores ao destaque que está em discussão nesse momento. É necessário suprimir do texto dessa PEC dessa maldita PEC que os servidores e os empregados públicos civis e militares tenham seus direitos retirados. Eu queria inclusive aqui me dirigir aos trabalhadores da segurança pública que estão nos assistindo porque Bolsonaro que é um mestre de fake news ele gosta muito de dizer que defende os policiais mas não os defende em nenhuma das políticas que aplica quando arma a população quando quer armar a sociedade civil são os policiais que ficam mais expostos são os policiais que também são mais expostos com esse discurso genocida de que é pra sair atirando afinal não é Bolsonaro que está na rua e também agora nessa PEC Bolsonaro mostra o seu desapreço por esse setor que também vai ser afetado que também está sendo afetado por congelamento de progressões por congelamento de salários então presidente a bancada do PT vota em apoio ao destaque apresentado porque nós sabemos que é um absurdo que no meio de uma pandemia quando os serviços públicos mais estão sendo demandados sejam de saúde sejam de educação sejam de segurança nós coloquemos no peso da classe trabalhadora a culpa por essa crise que na verdade é agravada dia após dia por a política neoliberal inútil que esse governo faz implementar obrigada presidente